Bom dia, gente! E aí, tudo bem? Hoje é o primeiro domingo do ano. Estou aqui na estação Barbagata de metrô porque hoje é dia de explorar São Paulo. Vou pegar a estação agora aqui na linha Lilás e vou mostrar para vocês onde eu vou agora, que eu acho que vocês vão gostar. 2019 é o ano que eu vou explorar São Paulo e vocês vão junto comigo. Vamos lá! Bem-vindos ao Farol Santander! Vim aqui com uma amiga que já conhece, já veio aqui, então vai mostrar tudo e eu vou mostrar tudo para vocês. Nossa primeira parada foi no 26º andar, que a gente caiu direto aqui no café porque peguei dois metrôs, foi um rolezão, então a gente está com muita fome. Então vamos lá para vocês. E esse café é muito lindo, super gostoso. A gente vai fazer um brunch aqui, que tem esse esse brunch aqui nos domingos, aos domingos, e aí depois a gente vai explorar o prédio. Onde a Santa está sentada, não pode ter vocês. Bem olhando nos móveis, nos detalhes. Tudo bem em retro, aqui tem umas cadeiras no rose gold. Uma mistura de pinho antigo com pão pedras velhas, E aí o café super gostoso, no café, no ciclicinho. E aqui em cima, aqui em cima, os mercados aqui. Nossa, mas está aqui no centro de São Paulo. Nada mal, não tomou um café. Desse jeito. E aqui está a Sam, está saindo rica por um dia aqui. E olha só, a gente decidiu pedir um brunch para nós duas. Esse brunch custa R$85,00 e são nove pratos. Olha cada prato maravilhoso. A gente está aqui achando o que? Gostentando. Olha aqui cada coisa linda. Dá até ceviche, brunch, torrado, brioche. E tem um negócio aqui falando caramelado. Maravilhoso. A gente vai experimentar esse brunch e depois partindo o nosso passeio. E aqui a gente acabou de sair do café e tem o mirante. Essa é a vista do vigésimo, não sei se andava. Olha São Paulo como é linda, gente. A gente viu isso assim. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura A cidade ficava maior nos prédios mais altos Até surgir o maior deles Um estrutura em concreto armado A gente começou o tour no segundo andar A gente assistiu aquele vídeo super legal Cheio numa parede Numa projeção cheia de espelhos E aqui vai mostrando a história Da construção do prédio Então é muito, muito legal Muita história, muita cultura de São Paulo Vou sair aqui e vou mostrar pra vocês Que lindo Que a gente cai aqui No lobby do prédio Num balcão E olha esse luz Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.